Como parar de desistir das coisas que você começa a fazer? Como parar de desistir de estudar, de desistir de um novo projeto, de desistir no meio do caminho, de tudo que você se propõe a fazer? Eu conheço alguns mentores que passam por essa experiência de desistir e aí quando eles retomam, quando eles acordam novamente para o projeto, percebem que o tempo passou e eles até se arrependem de desistir. Eles pensam assim, olha, puxa, se eu tivesse continuado, eu seria outra pessoa hoje. Então, se você desiste o tempo todo dos seus projetos, fique aqui nesse vídeo. Por aqui, sua mentora Melissa Tagliaferri e eu sou mentora de novos mentores e eu também quero ajudar você a ser um mentor e a viver de mentoria assim como eu vivo. Então, já aproveita que você está aqui, curta esse vídeo, se inscreve no canal se você quiser, é claro. Daí você já ativa o sininho para receber todos os meus vídeos em primeira mão. Bom, essa questão de desistir está mais ligada ao seu propósito do que qualquer outra coisa. É assim, quando você não tem propósito em fazer algo, provavelmente isso acaba não sendo relevante, não é importante. Não vai fazer sentido. Daí você desanima mesmo. Então, eu vou deixar algumas dicas aqui para você entender se o que você está fazendo está dentro do seu propósito. E o que é propósito? Propósito, se você buscar lá no dicionário, você vai ver que está escrito assim, ó, intenção de fazer algo, projeto, desígnio. E eu já gravei uma vez sobre isso, sobre a diferença entre intenção e interesse. Onde eu falo que o interesse é só quando você está curioso para saber de algo. E a intenção é muito mais profundo e tem a ver com o seu propósito. Então, a primeira dica é você analisar isso mesmo. Se você tem intenção ou interesse de ser um mentor ou de fazer outros projetos que você tem para fazer. Porque se for só por interesse mesmo, provavelmente logo você vai desistir. O interesse, ele está ligado em uma condição de curiosidade, de buscar mais assuntos sobre. Se você tem interesse em ser um mentor, não significa que você tem intenção de fazer um curso de mentoria, ajudar as pessoas. E é por isso que muitas pessoas, quando buscam um treinamento ou buscam uma boa leitura, por exemplo, elas não crescem. Elas não se desenvolvem. Porque elas tiveram somente um interesse em saber de algo, uma curiosidade. Mas quando você tem a intenção mesmo de se tornar um mentor, as coisas começam não só a ser só interessantes para você. Mas tudo que você vai fazer, toda a leitura, o curso, todo o vídeo que você for ver, você vai com a intenção de absorver o conteúdo, tirar suas dúvidas e você já se coloca como mentor, já se vê como mentor. Então, quando você tem só interesse, não tem intenção, provavelmente você vai desistir, certo? A segunda dica é, tenha visão do que você quer da vida. É, imagine você há cinco anos, daqui cinco anos. Visualize isso, por favor, porque quando a gente fala de visão de futuro, tem a ver com o que você vê mesmo. Se você fechar os olhos, como é que você se vê? Ou o que você vai querer estar fazendo daqui cinco anos? Quem são as pessoas que estarão do seu lado? É sério, se puder, pegue também uma folha de papel e já comece a colocar aí, ó, como que você vai estar daqui cinco anos? Coloque com detalhes, porque isso vai determinar a sua relação com a desistência. O que você faz hoje na atualidade tem a ver com o que você quer para o seu futuro? Se não tiver a ver, você vai desistir com certeza. Olhe para o seu relacionamento hoje. É nesse relacionamento que você quer estar daqui a cinco anos? É nessa empresa que você trabalha? É o que você faz? Você quer continuar fazendo? É com esses amigos que você quer estar? É com esse carro que você tem que você quer estar? É com esse valor na tua conta bancária que você quer estar? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Lamentações 3, 21. Onde diz assim, ó, quero trazer à memória tudo que pode dar esperança. É uma frase bíblica. Então, para quem gosta desse livro assim como eu, fica claro que trazer essa visão para a memória determina o que você quer do futuro. E com isso, vai te dar forças para que você não desista dos seus projetos. Terceira dica. Você sente que está com sobrecarga de responsabilidades? Olha só, quando você assume muitas responsabilidades para você, é possível que em algum momento você sinta vontade de largar tudo. Eu já passei várias vezes por esse momento. Então, tenha em mente que em alguns momentos isso é um sintoma apenas, um sinal que está te dizendo para você organizar as suas responsabilidades e fazer apenas o que é realmente importante, o que realmente você tem visão de futuro. Se você quer se tornar um mentor e viver de mentoria assim como eu vivo, comece a colocar no papel as suas responsabilidades atuais. Analise se você não está com muitas atividades. Veja o que você pode delegar. Veja o que realmente é importante para você. E aí você pega essas duas primeiras dicas que eu deixei e perceba se o que você faz hoje dessa lista, você só tem interesse ou você tem intenção mesmo. Analise também a sua visão de futuro, como eu já falei em relação ao que você faz hoje. Se você pegar essas duas dicas que eu deixei, você consegue colocar essa nossa terceira dica sobre as suas responsabilidades em ordem. E entender se você está sobrecarregado em tudo que você vem fazendo na sua vida. Porque um dos motivos de você desistir de tudo o tempo todo é a sobrecarga. É não ter visão do seu futuro. É só ter interesse mesmo. Agora me diz, fez sentido para você? Se fez, coloca aqui nos comentários que eu quero conhecer melhor você. Quem sabe eu faço um vídeo com outra dúvida sua. E claro, se você ficou aqui até agora nesse vídeo e não curtiu ele lá no comecinho, aproveita para curtir agora. Já se inscreve no meu canal. Se você quiser, é claro. E não esqueça que sempre tem um link do vídeo anterior aqui na descrição para você não ficar de fora de nenhum conteúdo meu. E eu te vejo no próximo vídeo.